Chega de bater, já parti muito de frente Chega de correr atrás, vim pra correr na frente Eu corri na cena do louco, hoje corro com os crente Nós fecha com Jesus, ele fecha com a gente Nos bang louco da vida, ele sempre está à frente Nos guiando pelos vales, nos livrando das serpentes Só crente louco, é louco, está com Deus meu parente Pela fé vou caminhando, quebrando as correntes O que me chama vem que vem, o cão atenta, parceiro é quente Em meio ao mal do mundo, temos que ser resistente Droga as cadeias, já era, já não me arrasta Eu choro e acopiça a ganância, é o que mata Numa corrida desenfreado, eu vejo os irmãos indo pro bote Enquadrando os carros forte, na busca dos malote Pelos caixas eletrônicos, quantos parou na mão do cofre O que restou foi a tristeza pra quem ficou com a dor da morte Pelo foro, pelas prata, pelos carros importados Vários irmãos se envolveram, das fitas não mais voltaram Tor tristeza é a certeza dos parentes que ficaram Sistema infernal ditado pelo diabo Ele te dá os carros loucos, droga, grana, mulheres Pra tu apavorar é desse jeito que elas querem Desse jeito que ele gosta Mas ele sempre volta e te apunhala pelas costas e te deixa sozinho Largado, viciado nas ruas de Cuiabá Tô vendo, eu tô ligado Aperta, amassalada na lata, um baseado Hoje vivo baseado na sagrada escritura Revejo a sua postura de fé, rapaz Tem que ser mais, rapaz Do que eficaz Pois há vários caminhos, mas só um leva ao pai Só um caminho leva ao pai Só por Deus, irmão, tomo de pé na missão Mesmo sendo pecador, ele te ama, irmão Futive a paz, o amor, se desprenda do rancor Toda dor causa medo e o medo causa temor Só por Deus, irmão, tomo de pé na missão Mesmo sendo pecador, ele te ama, irmão Futive a paz, o amor, se desprenda do rancor Toda dor causa medo e o medo causa temor Nessas andanças eu tive medo que por vez me fez covarde Medo de crescer longe da simplicidade Medo de crescer respirando o ar de maldade Eu tive medo de morrer sem conhecer a verdade Pelos meus medos não parei resistir Fui adiante, cheguei ofegante Mas cheguei, tô aqui Aí, nego, fiz dos meus medos coragem pra prosseguir Percebi que nem todo ouro pode me fazer feliz Tô de passagem por aqui, riqueza não quero ostentar Quero sentar na mesa, farta com meus irmão, degustar O que Deus preparou pra nós, irmão, não tá neste lugar Enfrentei o mundão de frente, corri atrás, bati de frente, só cansei Nunca ganhei nada, não sei desgosto pra minha mãe Pela vida que eu levava, eu aprendi que a paz não se compra, é conquistada Tô seguindo nessa estrada, descalço mesmo não tendo nada Pois no fim dela, eu sei quem me aguarda Eu só reentreguei ao Mestre em suas mãos, tô seguro É meu guia, minha luz nesse mundo escuro Ele é o Deus do meu passado, do meu presente e do futuro Com ele quebrei as grades da minha prisão sem muros Aí irmão, desta dor que te domina Deus te chama Mesmo sendo pecador ele ainda te ama Mesmo sendo pecador ele acredita em você, irmão É só por ele que estamos de pé Só por Deus Só por Deus, irmãos Só por Deus, irmão Tomo de pé na missão Mesmo sendo pecador ele te ama, irmão Cultiva a paz e o amor Se desprenda do meu corpo Toda dor causa medo e o medo causa demor Só por Deus, irmão Tomo de pé na missão Mesmo sendo pecador ele te ama, irmão Cultiva a paz e o amor Se desprenda do meu corpo Toda dor causa medo e o medo causa demor Toda dor causa medo e o medo causa demor Toda dor causa medo e o medo causa do meu corpo Toda dor causa medo e o medo causa do meu corpo Toda dor causa medo e o medo causa do meu corpo Toda dor 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 causa do meu corpo Amém.